Salve, salve rapaziada, Anderson do canal, vou seguir dando aqui de volta com vocês com mais um teste de arma insano aqui pra você, tá? Tamo entrando aqui dentro do jogo MC5, tá? Pra quem não sabe, é um joguinho que tá aí meio, né, com muita polêmica aqui no canal, tá rapaziada? Inclusive eu mesmo já lancei várias aí sobre as novidades do jogo, tá? Tamo entrando aí já com ele aqui agora, vocês podem ver aqui na minha mão que eu tô com a Executor, tá? A classe Assault do jogo, vou tá testando ela aqui pra vocês em uma partida ou duas aí, no máximo, tá? Não tenho todos os bicos dela, tá? Eu tô com ela aqui com a última mira, tá? Não tenho aqui a terceira mira pra colocar nela porque a gente não tem nem 100 kill com essa arma, tá? Eu só testei ela mesmo ali nas missões da campanha, tá? Ó, tá vendo? Não tenho, sei lá, não tenho nada. Tem o último paint aqui porque a gente ganha liberando ali, tá? A gente coleciona Prestige, eu sempre peguei todas as últimas, né? Porém ela não é minha arma preferida aqui, minha arma preferida aqui, inclusive do geral, é a moedor, tá? Mesmo dizendo no vídeo anterior que eu vou deixar o card aqui pra você tá olhando no começo do vídeo aqui Do... Sussurrador, eu fazendo o teste dela, tá? Arma boa também É a... É a mais forte do jogo, tá? Eu quis dizer isso, tá? É... E talvez a melhor, porém ela tá na classe récord. Eu, é opinião minha, tá, brother? Tem várias opiniões aí de BS e outras classes aí que são melhores, tá? E antes de tá entrando aqui dentro da partida aqui, já vou ali, ó, tá vendo? Vou jogar, joguei uma partida ontem só, mas nem cheguei a recolher minhas paradas aqui, tá? Já peço pra você tá se inscrevendo aqui, ó, descer aqui embaixo e se inscrever no meu canal Ativar o sininho aqui, não tem problema, brother, não precisa assistir até o fim, não Aqui é... Mano, eu garanto pra você que você vai gostar dos meus vídeos aqui, das minhas lives também Que é o recado que eu vou dar agora Tem live todo dia aqui às 19 horas, tá? Sexto e sábado aqui tem... É... Sexto e sábado tem... Tem vídeo aqui do MC5 Tá live... É vídeo? Não, tem vídeo MC5, quer nem ter vídeo MC5 tem live também às 22 horas também E aos domingos live, qualquer hora do dia aí Porque domingo realmente não é dia de fazer live Mas a gente faz porque gosta, tá, rapaziada? Porque é gostoso tá com vocês aqui de segunda a sexta, tá? E a gente tá de segunda a sexta aí com vocês aí direto, tá? Aí, eu fiquei conversando e acabei esquecendo do... Da verdade aqui, né? Deixa eu ver se a gente pega isso daí Deixa eu ver, tá em cima de mim aqui Ah, não deu, hein? Só um auxílio ali Vamos lá, vamos lá, tá bem pegado, rapaziada Já entrei daquele jeito Um cai Caraca, meu, tá lotado ali Esse horário aqui, rapaziada Não é pra tá assim não, mano É madrugada, pô Rapaziada tá entrando mais cedo agora, mudou o horário Nem vi os núcleos que eu tô usando Mas com certeza o Impetor tá aqui O cara já chacoiou um ali, ó Então suba o cara, parece Tão nascendo tudo aqui, ó Coitado Esse aqui só morreu porque é noob A gente esquenta, rapaziada A gente já começa o jogo assim, ó Esquentando, tá? A gente tá só esquentando Ah, não, não, não Caraca, tá duro o meu mouse, meu Eu esqueci de... Mano, eu tô movimentando pra cacete o meu mouse Eu tô com o DPI baixo Porque eu tava jogando Call of Duty Esse aqui entrava automático Eu deixei salvo, pô Pra entrar automático Tem que ficar os dois ali De luz eterno Mas é, tem que ser de... Não perdi pra sentir bem não, mano A corrida tá tudo furado Ah, sussurradora, hein? Tá bom, hein? Fui pegado, rapaziada Morri muito, hein? 6 barra 5 Dá tempo a gente fazer mais um teste aí, né? Tá esquentando, rapaziada Vambora Torzona não deu pra testar legal não Perdemos, né? Ganhamos Não, ganhamos Vitória 6 barra 5 Comecei muito... Tui muito mal, né, mano? Vamos tentar de novo aqui, rapaziada Deu umas geladas, né, rapaziada? No jogo aí Por causa dos hackers aí e tal, né, meu? E o jogo tá ficando caro, rapaziada, tá? A Game Love tá dando aquela facada aí Na rapaziada que quer ter as coisas Agora as armaduras Pra quem não gasta dinheiro no jogo Tá muito mais difícil de pegar, cara Porém, eles tão dando VIP ali 200 VIP por 500 águias Mas, mano Você juntar 500 águias é mó, mano Demora pra caramba E por isso que eu vou dar mais um recado pra você Se quiser tá ganhando aí mil águias aí No modo duelo, tá? Participa das lives aqui De sexto e sábado às 22 horas, tá? Tô com uma meta pra bater, mano Não, fácil de bater essa meta 70 likes, brother E uma hora, tá? Na sexta-feira Se você quiser tá participando da live Assistir o vídeo aqui agora, ó Parabéns Você vai tá lá Tá? Eu vou dar mil águias por 70 likes, cara Mano, muito, 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 muito suave, né? Fala a verdade Imagina, 70 likes ali Pum Pegar um lá Qualquer pessoa que tiver lá Que joga no PC, tá, rapaziada? No Android a gente não joga no Android Então não tem como te dar águias, tá? Porém tem alguns parceiros aí Que a gente pode ser que eles Queiram ajudar o Android nessa campanha aí De ajudar quem precisa mesmo Que não gasta água com problema ali Não, sabe? Não fica alugando uma arma e tal Que porém tem alguns lá Que eu já sei que aluga a arma Alugou a arma Mano, eu tô ruim mesmo Minha movimentação tá horrível Não, não Vou ter que mudar aqui, rapaziada Mesmo que quita a partida Mas eu já testei a arma pelo menos Mas, mano Não dá pra jogar com o mouse desse jeito aqui não Tá muito horrível Aplicar rapidinho Vai, 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 vai Beleza Vamos tentar voltar pro jogo Beleza, eu consegui voltar Ah, agora sim, ó Não, tá muito duro Não tá virando, cara Tô dando três trancos no mouse Aí, ó O balortão já rodou ali Agora sim Agora eu tô legalized Com menos de 500 DPI ali, mano Agora sim Agora pode vir pra cima Estilo morrendo Olha lá 3 barra 2 Que merda, hein Balote de papelão ali, ó Pode vir, brother Pode vir pra você De cabo sua munição Embaixo 4 barra 2 Rapaziada Tá gostoso Não, tava horrível o mouse, irmão Como é que ele joga? Pegou pelas costas, hein, vilão Mas tá certo Tem que pegar pelas costas mesmo E agora? Pega pela cara aqui, ó O cara já chega e toma Vai derrubar eu mesmo Ele ia cair Aquele lá tá ativo Detalzinha Aquele ali eu toro rapidinho Vamos subir aqui, né Pula, né Pula, tá louco Nosso time tá perdendo, cara Tá muito ruim, cara A movimentação tá boa Porém agora Tomei um tranco do mal Tá muito rápido Os cara tá bem, mano Bem, bem O malortão de papelão Zaço Aquele ali Meu Deus do céu Ó, papai Oxi, você é louco Aquela ali não tem armadura não De ô Ô churrasco Rascada Ai As Eterna é violenta, né Ela quebra o Aí o cara tá aqui, ó Sai de fora Feito errado Eu tenho que modificar toda vez As teclas O mapeamento das teclas Pra jogar o COD Porque a gente é esquerda, rapaz E assim, ó A gente tira o cut strike A gente não tá mirando não, rapaziada É É Só pega os dois Meu não, mano Tinha tiro vindo pro outro lado Cara, tem uns vídeos muito louco rolando, né Não vai dar não, meu Ei Olha, vai lá Tem outro atirando em mim aqui Sai de um, tem outro, galera A gente vai perder, mano Não acredito Vamos levantar, guys Matou o cara mesmo, mano Derrubou Só que, ó Esse aqui é de papelão, mano Ele comprou É playboy, né Comprou a baluartone Não sabe jogar, brother Na moral Morri Matou agora na cagada, brother Essa armadura Estou falsa aí Corre Tem uma reforça aí Que do sol de fio dental Olha o balotinho de papelão Ah, mano Deu sorte, hein A gang invadiu Mas e agora? Vai, mano Os caras correram Não, brother Vai pra cima Ah, mano Me dei mal Eu dou muito azar, cara Não fico olhando no mapinha ali, ó Ah, me queima Morri Dezessete barra três, rapaziada Esse foi o teste da executora aí Desculpa aí se não foi aquilo que vocês esperavam Mas a arma é top, tá, rapaziada Eu não vou muito longe aqui mais, tá Queria ficar aqui na... No espelhamento ali Mas vocês podem ver que eu fiquei em primeiro lugar ali Com a executora, tá Vou continuar aqui jogando aqui pra... Vou completar as missões aqui diárias aí Pra não perder minhas águas Que a gente tem que juntar essas águas Pra dar pra vocês aí que tá precisando, tá Não que eu não precise Porque eu ainda preciso de muitas águas no jogo aí, né É bom ter águia, né Águia é a moeda do jogo, tá Vou tá ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá Se quiser tá testando essa arma É uma arma boa, tá Se quiser tá pegando ela também É... Eu indico ela, tá Porém a melhor opção da classe Assault aqui Claro que é ela, tá É a... O Edorzona linda Show de bola Perfeitinha, tá Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui Se você não se inscreveu agora Vai lá e se inscreve Que você gostou do vídeo Eu sei que você gostou, tá E ativa o sininho que tem live todo dia Pra você não perder E tem vídeo também aqui todo dia, rapaziada Tem vários jogos que a gente tá trazendo aqui pro canal Tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau